E quando eu comecei também, foi uma coisa muito complexa. Ninguém acreditava que as batatas poderiam dar certo. Ninguém acreditava que isso aqui poderia funcionar. Todo mundo falando, cara, isso aí não faz sentido, você vai trabalhar só com batata. E nessa grande jornada com as batatas, a gente acabou se deparando hoje com já mais de uma centena de opções de pratos que podem ser comercializadas, 100% feitas com batata, né? E ali a gente conseguiu quitar muitas coisas, na época que, não sei se você conhece a minha história, mas quando eu comecei, eu estava pendurado em uma dívida de mais de 93 mil reais. Era 93.713,33 reais que foi o dinheiro que eu estava devendo. Devia a jota, devia o banco, devia a prima, amigo, irmão, todo mundo da família. E quando eu apresentei que eu começaria as minhas atividades com as batatas, ninguém acreditou. Muito pelo contrário, muitos, muitos, talvez 100% deles, riram na minha cara e falaram, cara, você é maluco, você já está com a vida toda ferrada, está com a vida toda complicada, e você me vem com uma ideia como essa de montar um negócio que não faz nem sentido, que não existe aqui na cidade, ninguém fez isso, você nem sabe se isso vai dar certo. E quando as pessoas começavam a falar para mim, poxa, ninguém fez isso antes, cara, para mim, na cabeça deles, eles estavam jogando um balde de água fria em mim para eu poder sossegar o faixo, mas para mim era totalmente o avesso disso, era o contrário, por quê? Era o momento que eu via, poxa, se ninguém montou, é a grande oportunidade que eu tenho de fazer um negócio sem qualquer concorrência, sem ninguém para poder me atrapalhar, sem ninguém para concorrer comigo, para eu não precisar dividir esse bolo com ninguém. E na fase que eu estava passando, naquele momento, naquela fase complexa da vida, numa fase com muitos problemas financeiros para poder resolver, isso foi algo que facilitou muito, porque não tinha concorrência, galera. Então, um produto sem concorrência e com uma margem interessantíssima para você trabalhar, para você explorar o mercado, apresentando uma coisa nova, uma novidade incrível ali. Então, isso facilitou, acelerando bastante o meu crescimento.